Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho e nessa manhã especial estou eu aqui, o meu amigo Wellington, uma convidada muito especial que é a Mirella. A Mirella é uma empreendedora do segmento comercial, vocês sabem que minha meta para 2018 é me tornar uma vendedora profissional e eu venho alcançando essa meta com excelentes resultados, inclusive com projeções para até setembro desse ano, tem projeção, tem projeção já até dezembro, mas projeção mais ponta assim, redonda já nas metas até setembro caminhamos, para quem não tinha esse cenário em termos comercial, para quem aprendeu, mas por que nós convidamos a Mirella, né Wellington, por que será que a gente convidou a Mirella, será que vale a pena, ou melhor, quais são as vantagens de investir num profissional acima de 50 anos? Quanto você tem, Wellington, você pode falar? Eu, 40. Eu tenho 42 caminhando para 43. Menina, a gente está chegando na cara do gol dos 50, onde as pessoas não querem mais contratar profissionais, e aí vem uma moça aqui linda, loira, a loira não, linda, de olhos claros, cabelos pretos aqui, de olhos claríssimos, por isso que eu falei, de olhos claríssimos, e fala assim, não, eu empreendo há vários tempos, empreendo em um dos segmentos mais difíceis que existem, que é o comercial, né? E ainda empreendo com profissionais acima de 50 anos, Mirella. Como é o nome da tua empresa? O nome da minha empresa é Demirella, primeiro eu queria agradecer, Regina, pelo convite de ficar aqui. Eu que agradeço, eu vou me enxergar nela aqui, eu quero ser aqui, o comercial. E eu e você, que já está com o caixa fechado até dezembro, né? Eu e você, eu queria agradecer pela oportunidade, né? E eu tenho uma empresa que se chama Demirella, que é uma empresa de captação de clientes para empresas. Então, o que a gente faz é entrar em contato com empresas para oferecer para elas o serviço dos nossos clientes, né? Conseguir aquela famosa reunião, aquele famoso um minuto, ou um almoço, ou um café. Exatamente, a gente agenda reuniões. Só que, geralmente, a gente fala com o gerente nessa empresa, com o diretor, com o próprio dono, então já é com o executivo na empresa, né? Já é com quem decide, de fato, a compra do produto ou o serviço. Já é com quem decide. Então, para o serviço que a gente faz, eu achei que seria mais interessante a gente ter uns profissionais sêniors também, com perfil executivo, que pudessem lidar com essas pessoas. Ou seja, que falasse a mesma língua, que já tivesse uma vivência empresarial. E aí veio a oportunidade dos profissionais a partir de 50 anos? Isso, isso, isso. Você chegou a testar o mais jovenzinho também, fazer essa comparação? É que na verdade, assim, o que o telemarketing faz, ele é um pouco parecido com telemarketing. E eu trabalhei muito com treinamento de telemarketing, qualificação profissional, até para a SET, para a Secretaria de Emprego em Relação do Trabalho. Então, eu já tinha toda uma experiência com pessoas mais jovens, e eu achei que as pessoas mais velhas dariam mais certo. Então, assim, primeiro você falou que eu sou moça, mas eu também já tenho mais de 50, não vou falar quanto, mas eu tenho mais de 50. E eu acho que as pessoas, assim, acima dos 50, mais velhas, não exatamente 50, são mais comprometidas, né? Elas têm mais comprometimento, né? Elas têm uma postura diferente, né? E também que a gente precisava de profissionais cílios para lidar com esses executivos, né? Então, por isso que a gente fez essa opção que está dando super certo. E para você ter uma ideia, ela disse, inclusive, que tem um case de sucesso que está muito acima da margem. É, então, nós temos até, espero que ele esteja nos assistindo. Manda um beijo para ele. Um beijo, Carlos. Carlos Beijão, você sabe que você é nosso campeão, ele tem 65 anos, e ele é o nosso campeão. Ele é o que consegue os melhores resultados junto aos gerentes, aos diretores, aos donos das empresas, ele veio do mercado corporativo, veio da área comercial, tem muita experiência na área comercial, tem muita tarimba, sabe o que faz? Ele adora também o trabalho. Então, é um mix de todas as coisas, né? E é super trabalhador, entendeu? Então, deu super certo, e espero que ele continue com a gente por muito tempo mais, né? É isso aí, Carlos, você é nosso orgulho, viu? Olha, eu vou aí me enxergar em você também, porque você é campeão, eu sou a tarde campeões, porque o meu negócio esse ano é entender o interesse de emoções e apresentar as nossas soluções de comunicação, que são mais de 11 soluções de comunicação, entre elas o Carlos Chefe, que é a construção de imagem, e que é o que mantém o nosso notícia no ar, levando informações fora da caixinha, para fomentar a grande imprensa, de assuntos que nem sempre que são tão tratados. Por exemplo, as várias vantagens de investir num profissional acima de 50 anos, o Elton, que você já descobriu na apuração lá dentro. É, não, eu estava pensando aqui, lembrando que, de fato, né, você hoje, o mercado, ele se dá forma a ter um preconceito, né, com os profissionais mais velhos, e esses têm mais dificuldade de conseguir emprego, mas eu vejo que isso tem mudado, né, as empresas elas estão mudando um pouco disso. Tem alguns exemplos, né, eu tenho um caso que eu posso lembrar de cabeça, a Tilly Beans, né, o dono, o fundador da Tilly Beans, ele deu esse, eu já vi uma entrevista dele, onde ele disse que, para começar a Tilly Beans, ele buscou aposentados, né, executivos de administração aposentados para fazer administração do negócio dele, pessoas que estavam paradas, aposentadas e que, com super potencial para contribuir e voltaram super felizes, né, e ter uma contribuição da Tilly Beans, que é uma empresa de sucesso, cresceu bastante graças a esse comprometimento, né, dos administradores que ele trouxe e pessoas que estavam lá, né, senhores aposentados. Você vê que não é só pessoa com deficiência que também é discriminada no mercado, até o profissional mais velho. Exatamente, com preconceito, né, esse negócio de geração Y é interessante, é legal, mas assim, empresa é empresa, né, não existem empresas centenárias aí à toa, então assim... Centenária entrega a diversidade, né. Exato, mas assim, empresas elas têm padrões, elas têm fundamentos que têm que ser mantidos, sabe, e às vezes essas pessoas mais jovens que têm umas ideias, às vezes, mirabolantes, elas ficam inquietas e elas não têm, às vezes, aquela, vamos dizer, não adquiriram ainda a experiência para ter aquela paciência e saber fazer o básico do dia a dia, que é a rotina. E as pessoas mais velhas ainda, que estão de uma geração anterior, elas já têm isso muito bem definido dentro delas, né, então elas conseguem... Dar um equilíbrio, né. Isso, principalmente assim, eu quero me referir a essa questão mais da rotina, né, do dia a dia da empresa, a geração anterior, ela consegue assim, mirar isso de uma forma mais natural, não fica com aquela inquietude de achar que está fazendo a mesma coisa, que tem que ter um serviço, uma novidade por dia, né, e empresas não funcionam assim, a empresa é inovadora em determinados pontos, mas o que leva a empresa para frente é o arroz com fechão, né, é o... fazer o básico do dia a dia, é a rotina, né, são as rotinas administrativas. A rotina administrativa das empresas. E eu trabalhei vários anos, não sei se eu comentei com você, Mirella, nos Cates da Prefeitura, inclusive em parceria com a CERT, conheci um pouquinho do resultado do seu trabalho no setor de call center. E nesses anos todos, e antes disso, no Centro de Solidariedade do Trabalhador, que foi o maior centro público de emprego da América Latina, ficou conhecido através do nosso trabalho por isso, em termos de comunicação, e a gente teve lá essa experiência, a gente está trabalhando essa conscientização junto às empresas e da importância de dar uma oportunidade para as pessoas acima de 50 anos, ou a partir de 50 anos. E as empresas que abraçaram isso dentro dos órgãos públicos, né, colocando a vaga lá dentro do órgão público e absorvendo esse profissional, também relataram igual você excelentes resultados. Quais são as principais vantagens dessa contratação? Que tipo de perfil comportamental esse profissional apresenta que você acha que dá esse resultado todo em fechamentos de reuniões? Então, aqui eu acho assim, que esses profissionais, eles estão super contentes de encontrarem uma ocupação, um novo trabalho, porque não são todas as empresas que têm essa abertura, então eles já vêm super contentes. Eles trazem uma super bagagem de experiência, de maturidade mesmo, que coisa que não dá para aprender na faculdade, em nenhuma escola, nada, só com anos de experiência mesmo, anos de janela que a gente fala, que a pessoa vai aprendendo, né. Eles são super motivados e comprometidos, né, com o trabalho que eles fazem, eles querem contribuir e se sentem parte da empresa mesmo, né. Então, já um dos colaboradores falou assim para mim, antes de pegar os clientes, você tem que me consultar para ver se vai dar certo. O negócio é engraçado, né, ele falar que eu tinha que me consultar com ele. Mas eu acho que ele falou perfeitamente, porque tem coisa que não causa com o que eles vão oferecer. A gente não, e porque está super vestindo a camisa, se empoderando também da empresa, tipo, essa empresa também é cliente. A gente sabe que pode dizer assim, que esse cliente não está. Exatamente. Só vai queimar a gente, né, exatamente. Então, o Paulo, você tem que me consultar também para a gente, nem para ele, é melhor não pegar. Então, eu achei bem bacana, eu acho assim, hoje as pessoas têm uma expectativa de vida bem maior, né. Então, eu acho que realmente tem que ter um olhar do mercado, eu acho que você pode fazer um trabalho nesse sentido, Regina, de que as pessoas vão ter que trabalhar mais, entendeu? Hoje não dá para, com 50, 50 e poucos anos, eu tenho amiga com 52, 53, já está aposentada e não trabalha mais. E morre, né, gente, morre. A pessoa que era acostumada a produzir Mirella e deixa de casa, morre, né. Então... Então, talvez trabalhar na mesma jornada que a gente encara hoje. Sim, sim. Talvez jornadas menores. Pode ser menor, pode ser uma jornada menor. Até porque não é uma jornada que requer o físico. Sim. É uma jornada que requer o que é mais precioso, o mais difícil, porque o físico é facinho de adquirir. É, é verdade. Agora, esse raciocínio, essa paciência de escuta. É. Eu estou aqui trabalhando a escuta, porque a pessoa, ó, comunicadora, eu tenho que trabalhar principalmente como vendedora minha? É. Escuta. Então, e nós também. Nós também, né. Então, é bem bacana e também, assim, acho que as empresas têm um pouco de preconceito para acharem que talvez a pessoa mais velha não consiga desempenhar tão bem. Ou ela tenha problema com tecnologia, que às vezes até tem, mas assim, tecnologia dá para a gente ensinar. Se quiser aprender, né. Fazer computador, usar programa, etc. Agora, a experiência que eles têm não dá para ensinar, né. A experiência que eles têm que levar muito tempo para formar, né. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, que é assim, a maioria dos nossos políticos, eles têm acima de 50. O nosso próprio presidente tem 70 ou 71. Né, é o cargo importante do país, o nosso presidente. Não é verdade, isso é confiado a um homem que já passou muito dos 50 anos, né. Então, por que não abrir um mercado para essas pessoas acima de 50? Então, eu acho que deveria até se pensar em alguma coisa tipo cotas, entendeu. Porque, como hoje as pessoas também precisam trabalhar mais para se aposentar... Ai, vou mandar um beijo ao grupo político por causa disso, né. O senador Paulo Paim tem um trabalho muito lindo relacionado ao idoso. Sim. E não sei se a questão de cota avançou nisso. Sim. Até porque ele tem uma visão diferente de cota, mas o senador Paulo Paim tem um trabalho bem interessante nesse sentido do idoso, da valorização e do respeito do idoso. Então, mas mesmo porque como as pessoas hoje têm que trabalhar muito mais para se aposentar, Ah, se as empresas não vão contratar quem já tem a partir de 50, fica complicado, mas a gente vê... Olha, ano eleitoral, o Mirela vem e te provoca. Porque o Notícia para o Trabalho é acompanhado, graças a Deus, por diversos políticos de muitos partidos, porque a gente é muito respeitado por onde a gente passa, independente do partido, independente da bandeira, independente do time de futebol. Sim. O Notícia é visto como um órgão de propagação da comunicação social. Então, olha aí você, candidato a deputado, federal, deputado estadual, senadores, governadores que nos assistem e nos prestigiam. Colocar na sua bandeira de campanha. Exatamente, não sei se cota, incentivo, fiscal, alguma coisa... Um selo. Um selo de qualidade para a empresa. E as empresas vão ganhar muito, porque é assim, eu falo que para trabalhar na nossa empresa, tem que ter no mínimo meio século. Entendeu? Porque a gente não contrata com menos ou menos de meio século. E a gente está falando tanto de crise, 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 crise. Exatamente. Quem tem experiência já passou por quantas crises? Pois é. E quem já sabe onde errou, no mínimo, está preparado para não cometer o mesmo erro? Com certeza. E tem uma experiência, uma bagagem, uma maturidade, uma maneira diferente de lidar com os problemas. Porque a pessoa jovem, às vezes, por inexperiência, ela acaba meio que ficando perdida quando surge uma situação diferente, não sabe o que fazer. Já o profissional mais sênior, de mais idade, ele já, com certeza, na jornada dele, já passou por situações similares, tem mais calma para conseguir resolver. É uma questão de postura. E se o seu trabalho é feito ao telefone? O meu trabalho é feito ao telefone. Imagina ao telefone, como é o nome do fera de vendas? Carlos. O seu Carlos liga no Notícia para o trabalho, que é agendar uma reunião. Sim. Faz toda a diferença. Com certeza. A forma como ele vai se expressar, se é o momento adequado. Eu vou falar, se for hoje, quarta-feira, que é o dia que a gente grava, aliás, hoje está indo ao ar o programa terça-feira, né? Sim. Mas a gente grava, né, os que são gravados, são gravados, é feito ao vivo de quarta-feira e todos os outros gravados que vão ao ar de segunda a sexta são feitos também na quarta-feira. Eu troco de roupa, recebo outro entrevistado e gravo para compartilhar com vocês. Se ele ligar para querer falar comigo hoje e ele não estudou, se ele ligar toda quarta-feira, ele nunca vai conseguir falar com a Regina. É, não, mas aí ele vai marcar que de quarta-feira a Regina não pode e ele vai tentar horários alternativos e vai tentar em outros dias. Porque ele vai ter essa maturidade, será que o jovem teria? Então. Sem treinamento? Então, não sabemos, talvez. E como que a pessoa profissional acima de 50 recebe o treinamento? Por exemplo, essa barreira tecnológica. Se ele tem que utilizar alguma ferramenta que hoje ele não utilizava, ele recebe bem essa possibilidade de treinamento? Sim, a gente trabalha muito com planilhas online que também nem os jovens, nem todos conhecem também, né? Então, isso a gente tem que ensinar para todos como utilizar. Mirela, se o universitário não sabe escrever o quê, como, quando, onde, por quê, consequência, imagina mexendo na planilha de Excel. Então, a gente trabalha com essas planilhas online onde a gente acompanha o trabalho deles em tempo real, né? E eles recebem o treinamento para estar utilizando o símbolo que precisa, né? E é um investimento que a tua empresa faz e que vê resultado. Sim, com certeza. E também, assim, quando a gente passa uma tarefa para eles, a gente sabe que pode confiar, entendeu? Porque sabe que eles são comprometidos e vão fazer o melhor possível e até o impossível para a gente conseguir os resultados que a gente procura, né? Olha, só pautou trazer o seu Clodoaldo aqui para a gente saber todos os segredinhos dele de marcar reunião. Seu Clodoaldo, estou curiosíssima. Carlos, Carlos. Carlos, seu Carlos. Seu Carlos. O senhor Carlos. Estou curiosíssima, seu Carlos, para te conhecer quais seriam os seus segredos para ser campeão de reunião. Eu vou... E olha que eu sou boa, viu? Eu sou boa em marcar reunião. Quem sabe na próxima... Mas quero ficar melhor, porque, como disse uma monja que eu vi um vídeo hoje pela manhã, né, não vou lembrar o nome da monja, eu não me considero uma xícara vazia, né? Eu quero sempre pôr mais chá na minha xícara. Olha. Não acredito que eu tenha ainda todos os conhecimentos necessários para fazer realizar todos os sonhos que o Papai do Céu plantou no meu coração. Como são sonhos grandiosos, grandes para todo mundo, não só para a Regina, precisa de mais conhecimento aqui, então mesmo eu sendo fera em fechar reuniões, estou curiosa a pensar aqui, por que o senhor é o campeão de fechamento? Eu posso dar um exemplo, né? Por favor. Eu, como aposentado, né, que eu sou também, né, enfim, eu recebo muitas ligações oferecendo empréstimo consignado. Nossa, mas no telefone é direto isso, né? E desde que começou com isso, eu percebi uma mudança, né, nesses contatos, nessas ligações. Sempre eram meninas, dos seus 20 anos, que ligavam, fazia esse trabalho de telemarketing, de concentra, de ficar ligando, oferecendo. E com o passar do tempo, eu percebi que mudou. Agora, a maioria desses contatos são feitas mesmo pela voz, né, eu identifico que são senhoras mesmo, sabe, acima de uns 50 anos, tem aquela voz madura e que tem tudo a ver, porque o público alto deles são pessoas aposentadas ali de seus 60 anos, 70 anos. Então, pra essa pessoa, é, tem, é, dá atenção, né, no telefone pra uma jovenzinha que tá, querendo emprestar dinheiro, pode não transmitir segurança necessária pra ele. Já uma pessoa, uma senhora com a voz, inconscientemente, o tom de voz, ele vai se identificar com o tom de voz, sabe que é uma pessoa experiente e vai transmitir mais credibilidade, porque ele tá, porque ele tá, pro produto que ele tá oferecendo. Então, assim, não é só o trabalho mesmo, né, interno, mas o contato com o cliente faz toda a diferença. É, na rua mesmo, você percebe que são senhoras que fazem também os contatos pessoais pra oferecer esse préstimo, porque transmite mais credibilidade mesmo, sabe, e você tá falando com o teu público, lógico, se é um público que tá ali, é, adolescente, você, talvez ele não vai ter essa afinidade, mas é um público, né, que tem tudo a ver. Então, pegando um gancho no que o Elton falou, credibilidade, compromisso e tenacidade, porque a experiência dá a ele uma tenacidade de fechamento maior. Com certeza, comprometimento e vontade de realmente vestir a camisa, né, de vestir a camisa, de abraçar aquela oportunidade. São super gratos por, por tarem tendo essa oportunidade, né, e vestem a camisa mesmo, e a gente pode confiar e se sentem parte do negócio, não sente, ah, o negócio não é meu, então não vou fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário, né, a gente tem que até consultá-los pra ver se pode pegar x cliente, então, de tanto que eles se sentem parte da coisa, né, então isso é bem bacana. Então, é um trabalho de interação mesmo com o conjunto, já tem quantos anos a tua empresa? Então, a gente tá no mercado com esse trabalho faz três anos. Três anos. Faz três anos. Tem apresentado crescimento em um período que todo mundo tem crise. Ó, crise tá na cabeça de quem fala. Não, não existe crise. Não é crise tá na cabeça de quem fala, porque os demais estão em busca das oportunidades. É, a gente tem que ser criativo, né, pra driblar a crise, qualquer problema, tem que ser criativo e tem que ter um bom comercial também, né, então... Todo mundo reclama do comercial, né, o comercial é o coração do negócio, sem comercial não tem capital, sem capital não tem teu salário. Não tem nada, nada sem comercial. E Mirela, como você faz pra escolher esses candidatos? Que outro superfície, porque também a gente não pode falar assim, ah, porque advogado é bom, porque tem essa formação, é bom, porque é gordo, porque é baixo, que é magro, que é alto, que é preto, que é... não tem. Não. Existe uma coisa que hoje a gente tem ouvido até pela nossa especialista em carreira, beijo, Akemi, nossa especialista em carreira, que colunista da Notícias do Trabalho, que estreou agora no mês de junho, agora em julho já tem artigo novinho da Akemi pra sair do forno, ela é headhunter das maiores organizações e hoje é nossa colunista especializada em carreira da Notícias. A Akemi diz o seguinte, que hoje, pra mais de 90% das contratações, o que mais pesa não são só os conhecimentos técnicos, eles são eliminatórios, se você mentir, se é que sabe mexer no Excel, sabe não é, sabe não sei o que, batata. Mas efetivamente no resultado é comportamento, até a receber ou não pra aquela vaga, a forma como você recebe ou não pra aquela vaga. Você também acredita em comportamento quando você vai escolher seus candidatos? Não, com certeza. Que tipo de comportamento você vai revelar pra gente que o profissional maduro tem? A postura é tudo, né? Eu falo a postura, né? E como que a pessoa recebe, quando a gente chama pra primeira entrevista, a gente explica todas as condições de trabalho, o que que tem que fazer e a gente percebe os olhinhos deles ficam, os olhos ficam brilhando, né? Tipo, ah, eu quero, né? Então, uma vez, um tempo atrás que eu fui fazer uma contratação e eu tinha falado, ah, eu tenho três vagas, né? E tenho alguns candidatos, tenho mais candidatos e uma dessas fala, contrata todos, né? Tipo, ela queria tá ali, né? Então, é bem bacana. Nossa, já tá acabando o nosso notícia pro trabalho. Passa 20 minutos que a gente nem sente, praticamente. Como é que a gente faz pra saber outras informações e conhecer você? Sucesso, já sei que vai fazer parte de uma ação nova do Sebra. Então, em breve, mais novidades da Mirella aqui pra gente. Ela realiza uma rodada de negócios em parceria com outras pessoas que acontecem uma vez ao mês. A gente não vai falar sobre isso porque, em breve, vai ter uma matériazinha sobre isso, um direto da fonte feito com você. Como a gente faz pra saber outras informações do seu trabalho, Mirella? Então, vocês podem acessar o nosso site que é o dedidado, mirellacom2l.com.br dmirella.com.br Como a gente faz pra ter massagem e qualidade de vida dentro das nossas organizações, Wellington? Opa, então, também quem tiver interesse, né? Conhecer o nosso trabalho, que a gente atua com o serviço de massagem para empresas, pode acessar o site massagenotrabalho.com.br E se você gostou da notícia e quer manter esse trabalho no ar, olhe pra sua comunicação como ela tá, de 0 a 10. Rádio Pião, problema ou solução? Será que você sabe qual a sua missão, qual o seu diamante está apresentando ele da maneira mais adequada ao mundo? Conhece seu melhor ângulo, Mirella? Ainda não. Vai conhecer com a Regina. Conhece seu melhor ângulo, Wellington? Eu não. Olha, prata da casa, não conhecer melhor ângulo é gravíssimo. Se você tem aí interesse em adquirir algum produto ou serviço de comunicação para melhorar a sua venda de produtos e serviços com clientes, entre em contato com a notícia. Quem sabe eu vou encontrar a solução ideal pra você. E você ainda vira um investidor notícia, porque é dessa forma que a gente mantém o nosso trabalho no ar. Gostou? Quer saber mais? Sempre contato através do nosso WhatsApp. 11-993-873-713. Eu vou repetir. 11, estamos em São Paulo. 9-9-3-873-713. Agradecimento a toda a nossa equipe através do nosso Ed. Quero mandar um beijo especial para as nossas secretárias remotas, né? A Lígia e a Cecília. E agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso que eu posso continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que eu transformo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau.